Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Paulistas da Pinsadinha Vamos embora, Paulistas da Pinsadinha Estourar Muito bom, Zafoneiro Mas eu pego minha sofona para animar o forró Paulistas da Pinsadinha, Pinsadinha é bem melhor Pego minha sofona para animar o forró Paulistas da Pinsadinha, Pinsadinha é bem melhor Poeira vai baixando, poeira vai sentindo Galera vai cantando e vai e vai de treme em treme Poeira vai baixando, poeira vai sentindo Galera vai cantando e vai e vai de treme em treme A diferença, a diferença tá doado A linda pisadinha que chegou pra arrebentar A diferença, a diferença tá no ar A linda pisadinha que chegou pra arrebentar Olha, eu pego minha sofunda para animar o forró A linda pisadinha, pisadinha, bem melhor Pego minha sofunda para animar o forró A linda pisadinha, pisadinha, bem melhor Poeira vai baixando, poeira vai subindo Galera vai cantando e vai e vai do treme, treme Poeira vai baixando, poeira vai subindo Galera vai cantando e vai e vai do treme, treme A diferença, a diferença tá no ar A linda pisadinha que chegou pra arrebentar A diferença, a diferença tá no ar A linda pisadinha que chegou pra arrebentar Paulistas da Pisadinha Hoje é o seu canal do forró Paulistas da Pisadinha Vamos embora papai Paulistas da Pisadinha Alô, é o Divulgações Estourado Tamo junto pra ser Não sei mais o que fazer Deu vontade de beber Estou me arrependendo Final de semana em casa Conto o valendo a balada E a galera na cachaça Meus amigos Que besteira eu fiz Meu pai me deu conselho Eu de burro no ouvido Dava do paraíso Eu entendo a prisão Já por favor me tira Nessa situação Vou ligar pro 90 Vai me socorrer Tô caindo bebê Vou ligar pro 90 Pra me socorrer Tô caindo bebê Vou ligar pro 90 Pra me socorrer Tô caindo bebê Você quer beber cachaça Tô com a cachaça no ar Alô, meus parceiros de um Bahia Tá bom? Um abraço É nóis Não sei mais o que fazer Deu vontade de beber Estou me arrependendo Final de semana em casa Conto o valendo a balada E a galera na cachaça Meus amigos Que besteira eu fiz Meu pai me deu conselho Eu de burro no ouvido Dava do paraíso Eu entendo a prisão Já por favor me tira Nessa situação Vou ligar pro 90 Vai me socorrer Tô caindo bebê Vou ligar pro 90 Vai me socorrer Tô caindo bebê Vou ligar pro 90 Vai me socorrer Tô caindo bebê Estourado! Paulistas da Pesadinha Paulistas da Pesadinha Alô, meus amigos de um Bahia Vamos juntos, parceiro Depois da minha casa ter virado brega A casa da vizinha virou cabaré Pois é, pois é Depois da minha casa ter virado brega A casa da vizinha virou cabaré Pois é, pois é Olha meu cachorro também já pariu A casa da vizinha também já subiu Pois é, pois é Eu vou te chamar o padre Pra rezar umas orações Que que tá, não dá Sei que não dá Sei que não dá Depois da minha casa ter virado brega A casa da vizinha virou cabaré Pois é, pois é Depois da minha casa ter virado brega A casa da vizinha virou cabaré Pois é, pois é, pois é Olha meu cachorro também já pariu A casa da vizinha também já subiu Pois é, pois é Eu vou te chamar o padre Pra rezar umas orações Que que tá, não dá Sei que não dá Paulistas da vizinha Paulistas da vizinha Paulistas da vizinha Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha Ela piscou pra mim Dudu me perguntou E aí cê tem coragem Eu olhei pra ele E eu respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha Ela piscou pra mim Dudu me perguntou E aí cê tem coragem Eu olhei pra ele E respondi assim A mãe que é mamãe É uma menos peixe Imagina uma novinha Assim desse jeito A mãe que é mamãe É uma menos peixe Imagina uma novinha Assim desse jeito Bisco e pernão Bisco e bundão Bisco e coitão Só que mulherão Bisco e pernão Bisco e pernão Bisco e coitão Só que mulherão Você quer beber cachaça Cachaça boa Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha Ela piscou pra mim Dudu me perguntou E aí cê tem coragem Eu olhei pra ele E respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha Ela piscou pra mim Dudu me perguntou E aí cê tem coragem Eu olhei pra ele E respondi assim A mãe que é mamãe É uma menos peixe Imagina uma novinha Assim desse jeito A mãe que é mamãe É uma menos peixe Imagina uma novinha Assim desse jeito Bisco e pernão Bisco e coitão Bisco e coitão Ah que mulherão Bisco e pernão Bisco e coitão Bisco e coitão Ah que mulherão Paulistas da pisadinha Paulistas da pisadinha Paulistas da pisadinha Pra soltar dos paredões De bom Se liga o paredão Eu ligo o paredão Volta pra voer Quando o piseiro é bom Faz o povo revistir Eu ligo o paredão Volta pra torar Quando o piseiro é bom Faz o povo revistir Ouvir, 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 E liga o paredão, bota pra chorar Quando o piseiro é bom, faz o pulo balançar E liga o paredão, e bota pra voer Quando o piseiro é bom, faz o pulo remexer E liga o paredão, bota pra chorar Quando o piseiro é bom, faz o pulo balançar E liga o paredão, bota pra voer Quando o piseiro é bom, faz o pulo remexer Alvinha vai no chão, alvinha vai no chão Frente do paredão, alvinha vai no chão Paulistas da Pizadinha Paulistas da Pizadinha Vamos embora, hein? É o Paulista Pizadinha Bora dançar Vem Bora de Bahia Bora, bau, bau É desse jeito, ó Vai E sair pra viritar Minha parra econômica Esquecer do ouro e pá Deus me lia a bar de coco Deus me livre em Red Bull No viropa do meu carro Tem uma doça de caju Mas vem, vem, toma pito Vem, vem, toma pito No viropa do meu carro Tem uma doça de caju Mas vem, vem, toma pito Vem, vem, toma pito No viropa do meu carro Tem uma doça de caju Vamos embora, hein? Melvi Você quer beber cachaça? Por toma, cachaça é boata Eu tô falando é de bebê E sair pra piritar Minha barra é econômica Esquecer do Oriba Deus me livre águai de cor Deus me livre rétipo No piropa do meu carro Tenham a toça de cajumas Vem, vem tomar pinto Vem, vem tomar pinto No piropa do meu carro Tenham a toça de cajumas Vem, vem tomar pinto Vem, vem tomar pinto No piropa do meu carro Tem uma doça de caju Vai É o sol e da pisarinha Vibora papai É o vivo hein Paulistas da pisarinha É verdade Paulistas da pisarinha É a nova dança que é mais fácil de aprender É só se rebolar, depois se mexer É a nova dança que é mais fácil de aprender É só se rebolar, depois se mexer Eu venho no compasso dessa nova pisadinha Ralando coxa com coxa, coxa tá rolando a minha Eu venho no compasso dessa nova pisadinha Ralando coxa com coxa, coxa tá rolando a minha Hoje eu vou pegar pesado, fazer pega essa mulher Saí de carro, não é isso que ela quer Hoje eu vou pegar pesado, fazer pega essa mulher Saí de carro, não é isso que ela quer Agora vem, pega patetinha no salão Agora vem, vem balançando a multidão Agora vem, pega patetinha no salão Agora vem, vem balançando a multidão Você quer beber caixacha, porfuma, é caixacha moça É a nova dança que é mais fácil de aprender É só se rebolar, depois se mexer É a nova dança que é mais fácil de aprender É só se rebolar, depois se mexer Eu venho no compasso dessa nova pisadinha Ralando coxa com coxa, coxa tá rolando a minha Eu pego no compasso dessa nova pisadinha Ralando coxa com coxa, coxa tá rolando a minha Hoje eu vou pegar pesado, fazer pega essa mulher Saí de carro, não é isso que ela quer Hoje eu vou pegar pesado, fazer pega essa mulher Saí de carro, não é isso que ela quer Agora vem, pega patetinha no salão Agora vem, vem balançando a multidão Agora vem, pega patetinha no salão Agora vem, vem balançando a multidão Agora vem, pega a patricinha no salão Agora vem, vem balançando a multidão Agora vem, pega a patricinha no salão Agora vem, vem balançando a multidão Paulistas da Pisadinha Paulistas da Pisadinha Estourar! Paulistas da Pisadinha Vamos lá! Puxa o fora, dedo duro! Paulistas da Pisadinha Mas eu cresci o meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Sou doido porra, pariga, sou doido porra, pariga Ela não anda, manda, mas fará de uma bandida Tome, 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 tome Mas eu cresci o meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Sou doido porra, pariga, sou doido porra, pariga Ela não anda, manda, mas fará de uma bandida E o telefone tocou, escondida no banheiro É coisa de rapariga, e perturbando o dia inteiro E o telefone tocou, escondida no banheiro É coisa de rapariga, e perturbando o dia inteiro Mas eu cresci o meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Sou doido por rapariga, sou doido por rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida Tome, 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 tome Mas eu cresci o meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Sou doido por rapariga, sou doido por rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida Fui o pau! Hoje é que é bebê cachaça, tô com cachaça, tô com cachaça, tô com cachaça Só na pisadinha Mas eu cresci o meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Sou doido por rapariga, sou doido por rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida Tome, 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 tome Mas eu cresci o meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Sou doido por rapariga, sou doido por rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida E o telefone tocou, escondida no banheiro É coisa de rapariga, me perturbando o dia inteiro E o telefone tocou, escondida no banheiro É coisa de rapariga, me perturbando o dia inteiro Mas eu cresço meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Eu sou doido por rapariga, sou doido por rapariga Era doanda, manda, manda, parece uma partida Mas eu cresço meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Eu sou doido por rapariga, sou doido por rapariga Era doanda, manda, manda, parece uma partida Paulistas da pisadinha Paulistas da pisadinha Paulistas da pisadinha Vamos se pôr, vamos pôr na pisadinha É certa, meu É muito demais, Junho E olha ela, filha de papai do saco, nova velha E olha ela, filha de papai do saco, nova velha E olha ela, e gozando sedução, e o vó que tá curtindo E olha ela, e gozando sedução, e o vó que tá curtindo E ela desce, pôr no chão Ela desce, com o bumbum do valeidão E ela desce, com o tupê no chão Ela desce, com o bumbum do valeidão E ela desce, com o bumbum do valeidão E ela desce, com o bumbum do valeidão E ela desce, com o tupê no chão E ela desce, com o bumbum do valeidão Vai, vai, vai Você quer beber cachaça, fortuna, cachaça, mocha Vamos se pôr, hein E olha ela, e olha ela, filha de papai do saco, nova velha E olha ela, e olha ela, filha de papai do saco, nova velha E olha ela, e gozando sedução, e o vó que tá curtindo E olha ela, e gozando sedução, e o vó que tá curtindo E olha ela desce, com o tupê no chão E ela desce, com o bumbum do valeidão E ela desce, com o bumbum do valeidão E olha ela, vamos se pôr, ó É ao vivo, hein E tamo junto, hein Paulistas da Rizadinha Bora aqui o Bahia Tamo junto, hein Repressário novo Paulistas da Rizadinha Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara salariado Que via na parede já te amam Vamos embora, papai Obrigado Porque o nosso amor nunca deu certo Porque o nosso amor nunca deu certo Imaginando sem você por perto Tudo que eu queria é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Mas me disse a Deus, nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara salariado Que via na parede já te amam Mas eu não tenho carro Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara salariado Que via na parede já te amam Faz dez anos que você saiu Não me disse a Deus, nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara salariado Que via na parede já te amam Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara salariado Que via na parede já te amam Paulistas da risadinha Paulistas da risadinha Vamos embora papai Eu tenho uma amiga do bumbum arrebitado Quando ela só me desce faz aquele revolado A vinha na budinha é o ponto fraco dela Passar a mão e essa bebê ela libera Eu tenho uma amiga do bumbum arrebitado Quando ela só me desce faz aquele revolado A vinha na budinha é o ponto fraco dela É só passar a mão e ela bebe ela libera E fica nela, e fica nela E fica vai, e fica vai Ela bebe ela não sai E fica nela, e fica nela, e fica nela Ela bebe ela libera E fica vai, e fica vai Ela bebe ela não sai Eu tenho uma amiga do bumbum arrebitado Quando ela só me desce faz aquele revolado A vinha na budinha é o ponto fraco dela É só passar a mão e ela bebe ela libera Eu tenho uma amiga do bumbum arrebitado Quando ela só me desce faz aquele revolado A vinha na budinha é o ponto fraco dela É só passar a mão e ela bebe ela E fica nela, e fica nela Bebe ela libera e fica vai, e fica vai Ela bebe ela não sai E fica nela, e fica nela Ela bebe ela libera e fica vai, e fica vai Ela bebe ela não sai Paulistas da Pizadinha Paulistas da Pizadinha Paulistas da Pizadinha Ela nunca descobri Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova E o perfume cortado Eu escondi minha bebida Não bota a mala do meu carro Mas era tudo perfeito Sabade daquele jeito E tava tudo programado Ela nunca descobri Mas ela me pegou no praga Aí deu, aí deu Mas foi pior pra mim Ela me pegou no praga Com a caminha carol Eu bem ó, eu bem ó Quer me denunciar Quer me ver no ximitró Eu bem ó, eu bem Quer me denunciar Quer me ver no ximitró Eu bem ó, eu bem ó Quer me denunciar Quer me ver no ximitró Eu bem ó, eu bem ó Bora de Bahia Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Lê do Turo Você quer beber cachaça? Paulistas da Pizadinha Mas eu pedi pra minha mina Ela nunca descobri Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova E um perfume importado Eu escondi minha bebida No porta-mala do meu carro Mas era tudo perfeito Tava de daquele jeito E tava tudo pra babado Ela nunca descobri Mas ela me pegou no praga Aí deu, aí deu Aí deu Eu bem ó, eu bem ó Pra mim ela me pegou No praga Eu ficararia carol Eu bem ó, eu bem ó Quer me denunciar Quer me ver no ximitró Eu bem ó, eu bem ó Quer me denunciar Quer me ver no ximitró Eu bem ó, eu bem ó Paulistas da pisadinha É os paulistas da pisadinha, hein? Se bora, papai Paulistas da pisadinha Vamos se bora, papai Paulistas da pisadinha Ao vivo Estourado, papai As gatinhas sob e descem No embalo desse som Com Paulistas da pisadinha Isso aqui vai ficar bom Todo mundo tá curtindo O embalo desse som Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sobe, desce, desce, remejo É assim que a gente faz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sobe, desce, desce, remejo É assim que a gente faz Você quer beber carcaxa, porra, carcaxa a boata As gatinhas sobem e descem no embalo desse som Com Paulista da pisadinha, isso aqui vai ficar bom Todo mundo tá curtindo o embalo desse som Ai, 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 ai É assim que a gente faz Ai, 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 ai Sobe e desce e desce e remete É assim que a gente faz Paulistas da pisadinha Forrólogia O seu canal do forró Forrólogia Forrólogia